Quem foi Carl Sagan? Carl Sagan é sem dúvidas o maior divulgador científico da história. Carl Sagan se tornou um astro da ciência ao falar dos astros na TV. Carl Sagan nasceu e passou a maior parte da sua infância em um modesto apartamento no Brooklyn. Durante a vida, Sagan foi atormentado por sua própria personalidade contraditória. Sagan era cético ao mesmo tempo em que parecia o mais louco sonhador. Sagan era totalmente racional ao lidar com os mistérios da escuridão do universo. Mas beirava a irracionalidade quando precisava lidar com sua própria escuridão. Sagan herdou essa personalidade contraditória dos pais. A mãe de Sagan se chamava Rachel, filha de judeus do Império Austro-Húngaro que fugiram para os Estados Unidos depois do avô materno de Sagan matar um antissemita com as próprias mãos. Durante a infância, a família de Rachel beirou a extrema pobreza. Durante a juventude, a mãe de Rachel morreu e ela acabou sendo abandonada por todos os familiares. Isso fez com que a mãe de Sagan se tornasse uma pessoa fria, cética e com uma racionalidade que às vezes era irracional. Sagan herdou todas essas características da mãe, que embora tivesse uma personalidade difícil, amava o filho mais que tudo. Já o pai de Carl Sagan, Samuel Sagan, era um homem com uma personalidade totalmente diferente de Rachel. Samuel era um homem gentil, um operário da indústria têxtil, que embora não fosse rico, costumava dar comida aos mais necessitados. Carl Sagan herdou do pai a doçura com as palavras, a capacidade de admirar a coisa simples, a gentileza e a empatia. Em 1939, os pais de Sagan o levaram para a Feira Mundial de Nova York, uma espécie de feira de exposições futuristas. Nessa feira, Sagan teve seu primeiro contato com a ciência. O pequenino Sagan ficou maravilhado com as coisas que viu. Se o futuro for mesmo assim, eu vou adorar viver nele, pensou o pequeno Sagan. Foi nessa feira que Carl Sagan conheceu a tecnologia que o tornaria famoso, a televisão. Sagan também assistiu ao principal evento da feira, o enterro de uma cápsula do tempo com mensagens da época, que deveria ser descoberta por humanos do ano de 6.939. Anos depois, Carl Sagan fez sua própria cápsula do tempo. O interesse por vida extraterrestre que tornou o Sagan famoso começou ainda na infância. Um dos heróis da infância de Sagan foi John Carter, um personagem de história em quadrinhos que conseguia se teletransportar para a Marte. Sagan também adorava ler e ouvir as histórias do Superman. A ideia de que poderia existir vida em um outro planeta que orbitava uma outra estrela o fascinava. Mas Sagan mal sabia o que era uma estrela. Quando tinha cinco anos, Sagan perguntou para os amigos, para os vizinhos e para os pais o que afinal eram as estrelas. Os adultos respondiam que eram simplesmente luzes no céu. Mas Sagan sabiam que elas eram mais do que isso. A mãe de Sagan o levou para a biblioteca pública para que ele pudesse procurar a resposta num livro de astronomia. Na biblioteca, Sagan pediu para a bibliotecária um livro sobre as estrelas. Ela foi até a estante e voltou com um livro sobre as estrelas de Hollywood. Não era aquele tipo de estrela que Sagan estava interessado. Sagan reclamou. A bibliotecária sorriu e voltou com o livro certo. Foi lendo esse livro que Sagan descobriu que se ele se tornasse um astrônomo, poderia estudar outras estrelas e até outros planetas. Os pais de Sagan não eram cientistas nem tinham muito estudo, mas sempre o encorajaram a fazer perguntas e ir em busca das respostas. Para Sagan, não havia perguntas estúpidas, porque toda pergunta é, no fundo, um clamor para entender o mundo. O maior exemplo eram as crianças, cientistas por natureza. Por isso, Sagan adorava ir até escolas primárias conversar com as crianças. Depois de se formar como um adolescente acima da média na escola, Sagan entrou na Universidade de Chicago. Estudou lá entre 1951 e 1960, obtendo lá dois títulos de bacharel. Um em nada, como ele mesmo dizia, outro em física, além do mestrado e doutorado. Durante a graduação, Sagan fez estágio no laboratório de Armand Joseph Miller, grande geneticista americano que ganhou o Nobel de Medicina em 1946 por mostrar que raios-x causam mutações genéticas. Foi Miller quem ensinou Sagan que existiu uma forte ligação entre as estrelas e a vida na Terra. Também foi com Miller que Sagan aprendeu uma de suas maiores lições, a de que alegações extraordinárias existem evidências extraordinárias. Sagan era muito bom com cálculos de ordem de grandeza, aqueles números tão grandes que é mais fácil representar eles na forma de notação científica. Graças a essa habilidade, durante o doutorado, Sagan foi convidado para participar de um projeto militar secreto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado A-119. Sagan ficou responsável por calcular os efeitos da detonação de uma bomba nuclear na Lua. Felizmente, o projeto não saiu do papel. O problema é que, em 1959, Sagan revelou que participou desse projeto em um pedido de bolsa na Universidade de Berkeley. Isso configura um crime gravíssimo de vazamento de informações militares secretas do Departamento de Defesa americano. Para a sorte de Sagan, isso só foi descoberto no final dos anos de 1990, quando Sagan já havia morrido. Mas o risco valeu a pena. Sagan conseguiu a bolsa para trabalhar como pesquisador na Universidade de Berkeley. Em 1961, como fruto de seu trabalho em Berkeley, Sagan publicou seu primeiro de muitos estudos de grande impacto, um artigo sobre Vênus na prestigiada revista Science. O artigo fez tanto sucesso que Sagan foi convidado para ser um pesquisador na Universidade de Harvard. Sagan aceitou o convite, mas com uma condição. Que, além de pesquisador, ele também fosse contratado como professor adjunto. É que a paixão de Sagan pela ciência era tanta que transbordava. Sagan não se contentava apenas em saber. Ele também queria compartilhar conhecimento. Sagan era visto como um excelente professor. Não era uma simples aula de astronomia planetária. Sagan fazia conexões com biologia, química, história, artes e política. Tudo isso de maneira divertida e poética ao mesmo tempo. Durante as aulas, Sagan fazia questão de destacar o papel importante de minorias políticas, como negros e mulheres, no desenvolvimento da ciência. Sagan incentivava eles a ocupar todos os espaços da sociedade. Mas, na prática, Sagan não aplicava o que ele mesmo defendia. Essa contradição de Carl Sagan foi o que arruinou seu primeiro casamento. Durante o doutorado, Sagan conheceu Lynn Margulies. Assim como Sagan, Lynn também era dona de uma mente brilhante, inquieta e ambiciosa. Influenciada por Sagan, Lynn passou a se dedicar ao estudo da biologia. Foi Lynn quem resolveu um dos maiores mistérios da biologia celular. Ela propôs a teoria da endossimbiose, que explica a origem da mitocôndria e dos cloroplastos. Sagan e Lynn tiveram dois filhos, Dorian Sagan, em 1959, e Jeremy Sagan, em 1960. Mesmo tendo a esposa e dois bebês em casa, Sagan chegava a trabalhar 18 horas por dia. Carl Sagan era um viciado em ciência, o que inevitavelmente o transformou em um viciado em trabalho. Sagan chegava a publicar 24 artigos científicos por ano, uma média de um artigo científico publicado a cada duas semanas. Lynn ficou sobrecarregada. Sagan não ajudava em nada com as tarefas domésticas e jamais trocou uma fralda dos filhos. A ausência de Carl Sagan como pai e marido fez com que Lynn impedisse o divórcio. Lynn e Sagan se separaram em 1964. Carl Sagan ficou arrasado e recorreu à terapia, que o ajudou a reconhecer que foi ele o principal culpado pelo fim do matrimônio. Sagan ainda teve outras duas esposas. Entre 1968 e 1981, foi casada com Linda Salzman, com quem teve o filho Nick Sagan. Nick Sagan é um escritor famoso, conhecido principalmente por escrever alguns dos episódios de Star Trek. A terceira e última esposa de Sagan foi Annie Druyan, com quem teve dois filhos, Sasha Sagan e Samuel Sagan. Annie foi a única a aceitar por completo a personalidade difícil do workaholic Sagan. O livro mais vendido de Carl Sagan tem uma dedicatória a ela. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, pra mim é um imenso prazer compartilhar um mesmo planeta e uma mesma época com Annie. Em 1967, Sagan publicou um de seus artigos mais influentes, sugerindo a possibilidade de existir vida nas nuvens de Vênus, uma hipótese que até hoje é testada. Sagan não acreditava em alienígenas verdinhos visitando a Terra, mas acreditava que deveria haver vida em algum lugar do universo. O universo é um lugar muito grande. É maior do que qualquer coisa que qualquer um que nunca sobrou. Então, se é apenas nós, parece que é uma perda de espaço. Por esse motivo, Sagan era visto com desdém por alguns de seus colegas. A exobiologia, principal foco dos estudos de Sagan, era alvo de muitas críticas. Se não há indícios de vida fora da Terra, então a exobiologia é uma ciência sobre nada, diziam alguns de seus colegas. Essa reputação da ciência feita por Sagan fez com que ele não fosse aceito como professor titular em Harvard. Sagan ficou bem chateado. Resolveu sair de Harvard e foi contratado pela Universidade Cornell em 1968. Além de pesquisador e professor, Sagan também foi conselheiro e consultor de vários projetos importantes da NASA. Sagan chefiou os projetos Mariner e Vikings, que enviaram sondas para Vênus, Marte e Mercúrio. Ele também participou dos projetos Galileu e Voyager, que enviaram sondas para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São as sondas Voyager que carregam a cápsula do tempo idealizada por Sagan, um disco fonográfico com informações sobre a Terra, incluindo sons da natureza e saudações em 55 línguas diferentes. Talvez um dia uma vida extraterrestre inteligente encontre nossa mensagem que vai ficar vagando sem rumo pelo espaço. À medida que Sagan foi ficando famoso, os haters começaram a aparecer. Frequentemente, Sagan recebia cartas com insultos e até ameaças de morte, vindas de fanáticos religiosos, astrólogos e ufólogos. Sagan nunca se intimidou e nunca fugiu das polêmicas. Ou melhor, quase nunca. Sagan era um grande defensor e consumidor de maconha. Em 1971, ele escreveu um capítulo de um livro do psicólogo de Harvard, David Greenspoon, contando sobre suas experiências e sensações ao fumar maconha. Para não ser reconhecido, Sagan usou o pseudônimo de Mr. X. Nesse livro, Sagan conta como a maconha amplificava suas experiências sensoriais. A comida ficava mais saborosa, músicas soavam mais deslumbrantes e pinturas artísticas pareciam ainda mais belas. Sagan dizia que, quando fumava maconha, era capaz de focar toda a atenção somente à sensação que estava sentindo. Sagan escreveu diversos outros ensaios e livros de divulgação científica. Suas obras mais famosas foram o livro e a série Cosmos. O livro vendeu mais de 900 mil cópias. Já a série foi assistida por mais de 500 milhões de pessoas em 60 países. Um remake da série Cosmos foi ao ar em 2014, agora com a apresentação do astrofísico Neil deGrasse Tyson, um dos pupilos de Sagan. Em 1975, o já renomado Carl Sagan convidou o jovem Tyson de apenas 17 anos para passar um dia com ele no seu laboratório. Com 17 anos, Tyson já sabia que queria ser um cientista, mas naquele dia descobriu que tipo de pessoa ele queria ser. Sagan inspirou Tyson e muitos outros. Sagan acreditava que para a democracia continuar funcionando em uma era cada vez mais dependente do conhecimento, o conhecimento deve ser democratizado. Temos mais boas notícias. Fruto de minha conversa direta com o primeiro ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. Por várias vezes, Sagan entrou em conflito com políticos americanos. Sagan se identificava com os valores liberais sociais da época, o que fez com que ele fosse diversas vezes associado ao socialismo soviético. Mas a principal preocupação política de Sagan era com uma possível guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Se nós estamos dispostos de viver com a maior probabilidade da guerra nuclear, não devemos também estar dispostos de explorar vigorosamente todos os possíveis de prevenir a guerra nuclear? As armas nucleares afetam toda pessoa na Terra. Sagan também foi um dos primeiros cientistas a tentar alertar a humanidade sobre os perigos de uma crise climática. Ele sabia que o que tornava Vênus um planeta tão inóspito era o efeito estufa, e que a Terra poderia seguir o mesmo caminho. Em 1994, Sagan foi diagnosticado com mielodisplasia. Sagan acabou falecendo de pneumonia em 20 de dezembro de 1996. É, Carl Sagan faz falta no mundo de hoje. O negacionismo científico já custou a morte de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vivemos tempos de escuridão. Mas os ensinamentos de Sagan rompem as barreiras do tempo e nos dão esperança e motivação para continuar lutando por um mundo melhor. Como dizia Carl Sagan, a ciência é como uma vela que ilumina a escuridão em um mundo assombrado pelos demônios do falso conhecimento. História é full de pessoas que, de medo, ou ignorância, ou a vontade de poder, destruíram tríceis de imeisurável valor que realmente belongem a todos nós. Nós não devemos deixar isso acontecer de novo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o Daniel acompanhado da Luísa. Para quem ele manda, a mensagem segue. Obrigado por ser a melhor namorada do mundo e, há pouco tempo, a melhor noiva. Luísa, você me faz o homem mais feliz do mundo. E quero que seja assim para sempre, mas só se você quiser. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau, tchau.